Tava pensando aqui, bem que poderia ter Sky. Que preço foi esse Sky? Que preço foi esse que tá um arraso? Chega de ter Sky só na sua imaginação. Alô Canudos! No dia 16 de março, a Sky estará aqui com um super descontão. Lembrando, dia 16 de março. Preços como vocês nunca viram aqui na cidade. Já comecem de hoje a guardar o dinheiro pra no dia vocês não perderem a chance de terem casa a melhor de todas. Sky na sua casa com o menor preço já visto. É dia 16 de março. Os preços da Sky estão um arraso!